Nesse vídeo eu vou tirar três motivos para cursar psicologia aqui na UNO Chapecó. O terceiro deles você só encontra aqui na UNO. No curso de psicologia aqui da UNO Chapecó, os alunos contam com diversas áreas de atuação em atividades práticas e teóricas, por meio de estágios básicos e profissionalizantes. Inclusive dentro da universidade, no escritório sócio-jurídico e nos serviços de psicologia, que é a nossa clínica de atendimento individual, de casais, crianças, famílias e em grupo. O curso de psicologia da UNO Chapecó forma psicólogos comprometidos com a realidade social. E isso com certeza fará diferença para você se tornar um profissional de sucesso. Você pode concorrer a bolsas de até 100%. Você pode fazer o seu curso de graça com bolsa. Venha logo descobrir como funciona e quais são os detalhes. Além disso, a UNO Chapecó é nota máxima no MEC. É a melhor universidade entre todas do Oeste de Santa Catarina. E isso não sou eu que estou falando. É o Ministério da Educação. Para você saber mais, faça sua inscrição clicando no link que está por aqui. E marque o seu amigo que também se interessa por psicologia e ajuda ele a realizar o próprio sonho.